de liberdade sejam dadas ao rei da glória levante suas mãos e aplauda o senhor bem alto, aleluia nós vamos te adorar no meio dos louvores, Senhor nós vamos te adorar no meio dos louvores cadê o povo mais feliz da terra? um, dois, três, quatro todos reunidos juntos para complicar e celebrar Deus está nesse lugar veio habitar no meio, no meio dos louvores no meio dos louvores no meio dos louvores oh, 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 oh oh, 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 oh e corações unidos juntos para complicar e celebrar E já se ouve o gritão Deus está nesse lugar Veio habitar no meio No meio dos louvores No meio Meu Deus do céu No meio dos louvores Eu sei que o meu rei está aqui Salte, salte Vamos adorar Cantar bem alto Vamos celebrar Deus aqui está No meio dos louvores Do seu posto E vamos adorar Cantar bem alto Vamos celebrar Deus aqui está No meio dos louvores Altos louvores Cantamos a ti dia e noite Erguemos o teu nome mais alto Nós vamos cantar pra te dançar Altos louvores Nós vamos atingir Dia e noite Erguemos o teu nome Nós vamos cantar Nós vamos cantar Cantar pra te dançar Esse é o seu momento De celebrar Os tangidores Liberem o som pra Jesus Senhor Senhor Agora o povo de Deus libera a sua lança Sua igreja e vamos adorar Deus aqui está entronizado no meio Vamos adorar e vamos celebrar Deus aqui está entronizado no meio Dos robôs do seu povo No meio dos robôs do seu povo Deus aqui está entronizado no meio